Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, no secretário de Estado de Proteção Civil, Alessandrino Xavier, segunda semana, apresenta o Conselho-Ministro com a situação que afeta o povo, na preparação do governo União, atua o apoio para a recuperação das tragos, o sino dação que acontece e a costa sol. Tui Salvador Pires, Ministério de Obras Públicas, mobiliza a ONU equipamentos pesados, os institutos gestão equipamentos, o diálogo normaliza ação da infraestrutura pública, que será nebe maqueta em estragos e a costa sol. Estaram pontes, em total 28 localizações, agora estão identificando, e se eles continuam a identificar a FATI, e se eles sejam a orçamento, 5 milhões de maqueta, eles sejam a CAFI, e depois, a decisão, não se envolvem, eles têm parte de acordo com a legislação, então, eu quero que o projeto, eles precisam de uma emergência, ter regime jurídico de aprisionamento para a minha eligibilidade para o acesso direito e para o trabalho da lei. Governante Nemos salienta o orçamento de recuperação da obra de Sirenei, Equipe Técnica e o Ministério de Obras Públicas Nian se enralou a estimação. Octaviano Gomes, Ferri Soares, ZMN.